A criança tem que aprender a nadar, qualquer criança. Uma, aprende uma vez na vida, nada, o resto da vida. É igual andar de bicicleta. Faz cinco anos que eu ando de bicicleta, só que eu ando de bicicleta, saio andando. Nadar é a mesma coisa. Aprende-se uma vez só na vida. E há pouco tempo, uma repórter me perguntou, quantos campeões você já fez aqui? Na sua escola, na sua academia. E eu fiquei pensando, eu falei, não, eu não fiz nenhum. Fiquei pensando, e aquela noite, sabe o que é que ele ficou? Quantos campeões eu fiz? Eu não fiz nenhum. Mas por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Porque eu ensino a nadar. Cada criança que sai nadando, eu que ganho uma medalha na criança. Eu sou gratificado por uma criança aprender a nadar na minha academia. Essa maior paga que eu tenho. Não, não tem coisa melhor. Depois a criança entra na escola com dois anos, um ano, três anos. Com cinco anos de academia, coitadinho. Ele precisa mudar de esporte, porque a natação cansa. Então a minha filosofia é essa. Ensinar a criança a nadar. Eu acho que eu vim com uma missão. E eu estou satisfeito com isso. Ensinar a nadar. Eu sou gratificado toda vez que uma criança sai nadando na minha academia. A cycle da semana de awal shape-os e abyada, eu estava usado todo protesto comigo. E aí E aí E aí E aí E o E aí Tchau, tchau.